Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Essa é uma questão da UFMG que vai falar um pouco sobre a reação de neutralização que ocorre entre a base hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico. O hidróxido de sódio NaOH neutraliza completamente o ácido sulfúrico de acordo com a equação. Então temos aqui 2 mols de hidróxido de sódio reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico formando 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. O volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico de 1 mol por litro que reage com 0,5 mol de NaOH é... Bom, eu acho que eu coloquei aqui embaixo a equação química? Coloquei. A primeira coisa que a gente vai fazer são os nossos dados. Já vou deixar aqui marcado. O NaOH eu sei que eu tenho 1 mol, o ácido sulfúrico eu tenho 1 mol por litro dele. E eu quero descobrir qual é o volume em litros dessa solução de ácido sulfúrico. Bom, inicialmente podemos usar a equação já balanceada, né? Para fazer a seguinte comparação. Aqui eu tenho o número 2 como coeficiente estequiométrico e podemos interpretá-lo como número de mols. Eu sei que 2 mols de hidróxido de sódio, de NaOH, eles reagem com quantos mols de ácido sulfúrico? Aqui não aparece nada, seria o número 1. reagem com 1 mol de H2SO4. Só que nós temos, de verdade, não são 2 mols de NaOH. A gente quer saber o número de... o volume, né? Que a gente vai ter desse ácido sulfúrico quando 0,5 mol de NaOH reagirem. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, são 0,5 mol de hidróxido de sódio. E para reagir com 0,5 mol de hidróxido de sódio, quanto que vamos precisar? Quantos mols de H2SO4? Aqui nós fazemos uma multiplicação cruzada para descobrir o valor de x. Bom, vamos ter x vezes 2, o que vai dar 2 vezes x. Do outro lado, meio vezes 1, que vai dar 0,5. Agora, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Nós vamos ter x igual a 0,5 dividido por 2. Nesse caso, o x vai ser igual a 0,25 mol de ácido sulfúrico. Esse é o número de mols que nós precisamos do ácido sulfúrico para reagir com aqueles meio mol de NaOH. Como nós sabemos a concentração molar do ácido sulfúrico, que é 1 mol por litro, a gente pode fazer agora o cálculo final usando a fórmula. Número de mols de H2SO4, a concentração molar de H2SO4 é igual ao número de mols de H2SO4 dividido pelo volume. Aqui eu passaria o volume para o outro lado da equação, né? E ficaria com 0,25 mol. Volume é igual ao número de mols dividido pela concentração molar. E aí nós teríamos o volume sendo igual ao número de mols, que é de 0,25 mol, dividido pela concentração molar, que é de 1 mol por litro. E aí nós temos 0,25 dividido por 1, o que vai dar um volume igual a 0,25 mol. Mol corta com mol, então fica 0,25 litros. Basicamente isso. E aí a gente encontrou o volume de H2SO4. Tem uma outra opção também, né? Que você poderia ter feito o seguinte. Como a concentração molar é de 1 mol por litro, a gente podia fazer em regra de 3, falando assim, ó. Eu sei que 1 mol de H2SO4 está para 1 litro. Como eu tenho 0,25 mol de H2SO4, o volume que nós teremos aqui será de x. Aí regra de 3, x vezes 1 é igual a x. Depois 0,25 vezes 1, que vai dar 0,25 litros. Bom, é uma outra forma de fazer, dá na mesma, tá? Então só para mostrar que você pode utilizar essa fórmula ou poderia fazer tudo em regra de 3 aqui nesse exercício. Então o resultado dessa nossa questão seria a letra A, que fala em 0,25 litros. Tudo tranquilo, pessoal? É isso. Terminamos a resolução dessa questão de química. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Precisando de aulas particulares de química, você também pode entrar em contato comigo pelo número que fica na descrição. Eu desejo bons estudos e até uma próxima aula. Tchau. 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 Tchau.